Neste vídeo, vamos trabalhar com a parte do CSS que constrói esse menu. Para isso, utilizaremos a função de inspecionar do Chrome, como já utilizamos no passado. Alguns elementos nós já conhecemos bem, como posicionar um elemento ao lado do outro, onde geralmente utiliza-se, por exemplo, float left, como fazer o efeito do mouse se usa o comando hover, então, a dois pontos hover, por exemplo. Vamos ver alguns outros elementos específicos deste menu e do uso do awesome fonts. Vamos começar com a cor desses ícones. Ela é branca, mas isso é configurável. Observem. Estamos aqui com a definição de cor. E ao clicar, nós podemos definir a cor que quisermos para estes ícones. Podemos, por exemplo, utilizar para eles uma cor verde. Além disso, observem aqui, no início da definição do CSS, font size, outra definição para textos. Vamos mudar essa font size. Podemos colocar, por exemplo, 15 ou 150. Ou seja, estes ícones são definidos na forma de fontes. Podemos definir a cor deles usando a cor do texto. Podemos definir o tamanho deles usando font size. Percebam, então, como temos uma flexibilidade e uma facilidade para definir os ícones em si, usando o font awesome. Além disso, vamos observar também um outro elemento que não tínhamos visto antes. Observem que entre cada um dos ícones, nós temos uma tênue linha. Como estas linhas são feitas? Observem que não deve ser uma definição aqui do i, deste elemento, porque isto fica apenas em volta do ícone. Talvez seja uma definição aqui, do a. Observem, efetivamente nós temos aqui um border left. Vamos alterá-lo para entendermos como isto se dá. 3 pixels, uma outra cor, por exemplo, um cinza. E nós temos, em cada elemento, uma borda à esquerda, com um determinado tamanho, uma determinada cor. E como fazemos a borda à direita, aqui? Vamos olhar todo o elemento. Efetivamente, quando olhamos todo o elemento, ele tem uma borda à direita. Se nós alterarmos esta borda, se nós alterarmos a cor dela também, temos a edição da borda à direita de todo o elemento. Então, observem, utilizando font awesome, podemos definir cor, tamanho dos ícones. Utilizamos border left e border right para definir o tamanho das barras, a cor delas. E com isso temos bastante flexibilidade para, de forma muito fácil, construir uma estrutura de melô. Os elementos, quando temos um hover, tem novamente uma definição das bordas. Vamos olhar isso na sequência, no próprio código do CSS. Mas os demais elementos são muito semelhantes aos que já conhecemos. Observem no CSS que, efetivamente, nós temos o border left da nossa estrutura e um border left da estrutura quando temos o hover, como já vimos anteriormente. O que nós recomendamos agora? Que trabalhe, utilizando o que já foi visto, por exemplo, para fazer mudanças na cor dos ícones, na imagem a ser utilizada, colocando um número maior ou menor de ícones, alterando as bordas, alterando o tamanho. Dessa forma, vocês vão ver como alterar, como fazer a edição do template tal como ele existe hoje. Se desejarem também fazer alguma mudança na estrutura do menu, isso é perfeitamente plausível, mas é, obviamente, algo que exige uma complexidade bem maior. Na sequência, nós vamos ver o restante da página, os outros elementos, como são construídos, utilizando não só o font awesome, mas também o bootstrap, que trabalha bastante no posicionamento dos elementos. Então, vamos ver, vamos ver.